O evento Amigos do Bem demonstrou um dos mais valiosos valores do ser humano, que é ajudar ao próximo. E com esse sentimento, a campanha em prol do tratamento do jovem Arthur Terra superou todas as expectativas de arrecadação, atingindo um montante de R$ 92.400. Olá, ouvintes da Onda Oeste FM, olá você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais. Estou aqui ao lado do Arthur Terra, esse grande vencedor, aqui para trazer uma boa notícia para todos os piuienses e todas as pessoas da região que estão aí imbuídos nessa causa do Arthur. Nessa luta que ele está tendo e é uma luta de todos nós. E ontem foi divulgado o resultado do evento que foi realizado em prol do Arthur, um evento promovido por várias pessoas. E foi um resultado muito expressivo, mais de R$ 90 mil. E o Arthur está aqui para falar dessa alegria, dessa satisfação de estar conseguindo esse montante de dinheiro em prol do seu tratamento. Arthur, fala para nós da sua satisfação, da importância desse recurso nesse momento da sua vida. Bom dia, ouvintes da Rádio Onda Oeste. Então, ontem foi divulgado o valor total que foi arrecadado num evento que foi realizado dia 2. Eu fico muito feliz e emocionado como tudo aconteceu. Foi um evento muito bonito que, assim, não só a cidade de Piuí, mas a região, as cidades vizinhas, abraçaram-se, se sensibilizaram com a minha campanha. Então, eu fiquei muito emocionado. Foi um dia muito bacana lá no Parque de Exposições, que contou com muitas atrações. E a gente esperava que seria um sucesso, mas não esperava que seria um valor tão alto, né? Porque o resultado final foi quase a metade do que a gente precisava, né? Que era a campanha total, que era 200 mil. A gente foi arrecadado 92 mil, então foi, assim, uma vitória muito expressiva, né? A campanha em prol do Arthur foi lançada em outubro e a resposta veio rápida. Em dois meses, ele conseguiu atingir a meta necessária para pagar as despesas com a cirurgia e vencer essa luta contra o câncer. Então, né, quando a gente começou a campanha, pouco mais de dois meses, a gente já esperava que chegaria no valor de 200 mil. Porém, a gente não tinha essa noção que em dois meses a gente conseguiria, né? Então, foi muito rápido, envolveu muitas pessoas, muitas pessoas do bem, daqui de Piuí, da região, que, principalmente, o grupo Amigos do Bem, que ajudou bastante no evento dia 2, as pessoas divulgando nas redes sociais, o comércio de Piuí, que também abraçou a causa. Então, assim, foi uma ajuda conjunta da população piuiense que só isso foi possível realizar esse montante. Arthur está se preparando para a cirurgia. Ele conta que fará mais um ciclo de quimioterapia em passos e, logo em seguida, irá a São Paulo para uma nova consulta e agendar a cirurgia. Então, quando eu fui em São Paulo, o plano era eu voltar para as quimioterapias e fazer quatro ciclos antes da cirurgia. Semana passada foi realizado o terceiro ciclo e o quarto ciclo será realizado no mês de janeiro, bem no começo do mês. Depois desse quarto ciclo de quimioterapia, eu terei alguns dias para descansar e para o próprio medicamento fazer efeito, mas é, então, viajar para São Paulo, fazer uma nova consulta com cirurgião, fazer novos exames de imagens e, assim, operar e ficar livre disso, que é o que eu mais desejo. Encerramos esta entrevista parafraseando Marcos, capítulo 12, versículo 31, que resume o sucesso da campanha em prol do Arthur Terra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Eu deixo meu agradecimento aqui a todas as pessoas que se envolveram na minha campanha, as pessoas que ajudaram a divulgar nesses dois meses incansavelmente nas redes sociais. Eu agradeço aos comerciantes de Piuí, que abraçaram a causa. Eu agradeço as pessoas que fizeram suas doações nas minhas contas. Eu agradeço também as pessoas que ajudaram no evento dia 2. Eu agradeço aos voluntários que trabalharam incansavelmente no dia 2. Eu sei que não foi fácil, eu agradeço a quem ajudou a organizar, eu agradeço as comitivas que vieram no dia. Foi muito bacana, eu agradeço as pessoas que foram lá almoçar, quem fez doações de animais para o leilão, quem fez doação para o almoço. Então assim, foi uma força, tarefa conjunta que todas as pessoas se juntaram para fazer acontecer e sem essas pessoas a gente não conseguiria. A verdade é essa, que sem essas pessoas que me ajudaram, provavelmente eu não iria conseguir esse valor. Então eu só, eu fico muito emocionado com essa ajuda que eu recebi. Não falo mais só de Piuí, mas as regiões, Pimenta, Capitólio, São Roque, Vargem Bonita, Doresópolis. Todo estava empenhado para me ajudar, então eu fico muito feliz.